Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gloucinei, aqui ao meu lado está a Mariana. Nós somos servidores do C4 e vamos dar início ao sorteio do código 008 do edital 47-2018, que é o curso técnico subsequente e multimeios didáticos, na modalidade à distância. Esse código, foram oferecidas 3 vagas para ele e tivemos 24 inscritos. Então, vamos realizar agora o sorteio, código 008, com 24 inscritos e 3 vagas. Então, aqui a lista dos classificados pelo sorteio e depois a lista de suplentes. No final da página, foi gerada uma semente que pode ser utilizada para fim de auditoria. Então, às 14h38 do dia 24, estamos por encerrado o sorteio.